Porque Jesus mesmo, todo o sofrimento que todo mundo tinha, Jesus encara a realidade da pandemia da época E Ele disse, no mundo tereis aflições, traduzindo para o português, no mundo tereis pandemia Mas Ele disse assim, vai morrer todo mundo, não, Ele disse, mas tem de bom ânimo, então vai escapar alguém animado Vai escapar da pandemia os animados, aqueles que não baixam a cabeça Ah, peguei, eu agora, testou positivo, não tem problema, eu vou fazer o tratamento, eu vou sair disso Ah, eu peguei, ai meu Deus do céu, vou fazer um testamento Você precisa, é, alegrar a tua própria alma Quando você alegrar a tua alma, a alma da tua casa vai estar alegre por causa de você Você é o instrumento de Deus, para a salvação da tua casa Você é o instrumento de Deus, para levar alegria Deus não está em qualquer pessoa, Deus está em quem quer Ele, dentro dEle A Bíblia diz que aonde Jesus está, há fartura de alegria Jesus quer animar a tua alma, Jesus quer animar a tua casa Jesus quer animar teu casamento, Jesus quer animar teu futuro Mas você precisa se animar hoje, você precisa dizer, Jesus eu aceito a alegria que tu me deu O desejo que eu tenho de viver, você precisa viver uma vida totalmente diferente Mas é você quem tem essa opção Jesus disse hoje, eu tomo o céu e a terra Como testemunha contra vocês, que eu proponho a vida e a morte A bênção e a maldição Mas Deus olhou assim para todos nós, mas escolhe pois a vida Para que viva você e a sua casa A bênção e a maldição